Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa com um alerta do Ministério da Saúde. Um levantamento mostrou que mais de mil cidades podem ter surto de dengue, zika e chikungunya por apresentarem alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Além disso, mais de dois mil municípios estão em situação de alerta. Por esta razão, mesmo durante o outono e o inverno, quando a proliferação dos insetos é menor, as autoridades lembram que é necessário manter o combate ao mosquito. O governo federal mantém as ações de prevenção e combate como prioridade permanente. Para 2018, o orçamento de vigilância em saúde para os estados deve chegar a 1 bilhão e 900 milhões de reais. Este recurso é destinado à vigilância das doenças transmissíveis, entre elas a dengue, a zika e a chikungunya. E como sempre lembramos a você, para combater o mosquito, cada um deve fazer a sua parte, eliminando a água parada. Em casos de surtos de doenças ou desastres, é comum que haja colaboração internacional para minimizar as tragédias. E o Brasil vai passar, a partir de agora, a fazer parte desta corrente de solidariedade internacional. Uma equipe de médicos está sendo capacitada para enfrentar desafios desse tipo no mundo todo. Uma tropa de elite, da área da saúde, 35 profissionais do Brasil estão sendo capacitados para se incorporar às equipes médicas de emergência da Organização Mundial da Saúde. A grande ideia do IMT é que, assim que o Brasil recebe uma solicitação de ajuda, é que a equipe possa se reunir de maneira rápida e eficiente e ser deslocada para o país que solicitou ajuda. O Brasil vai integrar um grupo seleto de países, 10 ao todo, como Alemanha, Japão, Rússia e China, que já participam da iniciativa. Para os profissionais capacitados, o país tem experiências que podem colaborar com o enfrentamento de surtos pelo mundo. A gente que atende emergência, a gente vai aprendendo no dia a dia. O paciente se apresenta e a gente vai vendo as diferentes formas de apresentação da doença e vai aprendendo no dia a dia com a doença. Eu acho que a gente tem capacidade para ajudar nessas doenças clínicas epidemiológicas e surtos em qualquer lugar do mundo. Emerson Luz participou do primeiro curso de três dias em Brasília. Ele atuou no terremoto de 2010 no Chile e diz que identificar o que fazer numa situação de emergência é o maior desafio. Primeiro tem que fazer um reconhecimento realmente qual é a necessidade que está havendo naquele local que está afetado, se realmente é necessário atendimento de trauma ou é um surto de doença infecciosa. E a gente seguir um padrão internacional realmente é necessário. Nós temos um país imenso, um país que já teve emergências em saúde pública, quer ser na questão de desastre como em questões de surto. Então, em contato com vários países de primeiro mundo na questão da saúde, demonstramos sempre a nossa capacidade de resposta. Então, isso é muito importante e eles, observando essa capacidade, é que nos convidaram para fazer parte desse grupo seleto de dez países. Mais 46 transportadoras serão multadas por terem mantido rodovias obstruídas durante a greve dos caminhoneiros. As empresas descumpriram decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a pedido da Advocacia-Geral da União. As transportadoras têm 15 dias para pagar as multas ou terão os bens penhorados. As penalidades se somam às que já haviam sido aplicadas a outras 96 transportadoras e totalizam 846 milhões de reais em multas. As infrações foram constatadas pela Polícia Rodoviária Federal. Se você tem 18 anos e vai se alistar, temos uma novidade para você. A partir deste ano, o alistamento militar obrigatório pode ser feito pela internet. Quer saber mais? Vamos acompanhar na reportagem de Gabriela Noronha. Aventura, patriotismo e orgulho de fazer carreira em uma das mais antigas instituições militares, o Exército. Esses são alguns dos motivos que fazem Lucas sonhar com o serviço militar. É uma profissão boa e também porque eu gosto, aventura, coisas assim, ação. Quanto mais tempo ficar lá, mais experiência também. E para ajudar jovens como Lucas, o alistamento ao serviço militar obrigatório pode ser feito pela internet. Para se alistar online, é necessário informar apenas o número do CPF. Lucas aprovou a medida. Eu tinha computado em casa, eu voltei para casa, me inscrevi e foi bem prático, bem simples. Só pediram alguns dados pessoais, coisas simples, aí foi bem prático. Todas as fases do recrutamento agora podem ser acompanhadas virtualmente. O sistema será atualizado pelos órgãos militares, com informações dos jovens dispensados ou incorporados ao serviço militar. O alistamento deve ser feito até o dia 30 de junho. Anualmente, segundo o Ministério da Defesa, mais de 1 milhão e 500 mil jovens se alistam. Desses, aproximadamente 100 mil são incorporados às Forças Armadas. O alistamento online, como explica o Coronel Aquino, faz parte da modernização gradual do serviço militar e ajuda a abranger mais jovens. A seleção é maior, mais cidadãos que nós podemos verificar sua voluntariedade para servir ou não. E adequarmos aquilo que nós precisamos nas Forças Armadas. Ou seja, altura, peso, força, questão de rigidez. Tudo isso é verificado e avaliado para que nós tenhamos uma força, como todo o Exército, Marinha Aeronáutica, com pessoas que vão atender as nossas necessidades. Ou seja, o mais distante e afastado, a inclusão digital está chegando. Gradualmente, com dificuldade, mas está chegando. E exatamente o nosso objetivo é entregar todos os cidadãos dessa faixa etária para que atendam as necessidades cívicas e legais, conforme a Constituição Federal. A novidade é que o alistamento militar pela internet está agora disponível para jovens de todos os estados e do Distrito Federal. O Itamaraty divulgou nota condenando com veemência a continuidade da ocorrência de situações de violência contra a população civil que participa de manifestações pacíficas por reformas democráticas na Nicarágua. O texto diz ainda que o Brasil se associou à declaração de apoio ao povo da Nicarágua, aprovada em 5 de junho pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Na nota, o governo brasileiro pede que o governo nicaragüense crie condições para a retomada do diálogo nacional conduzido pela Conferência Episcopal da Nicarágua. O Brasil entende que não pode haver solução pacífica para o conflito sem a participação de todas as forças políticas nicaragüenses nesse processo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.